Fábio Ancurtes, de Rio de Janeiro. Henri, o que pensa sobre o Estado laico? Estado laico é a única opção ortodoxa correta. Não pode existir Estado teocrático, Estado... aí é ditadura. Então, enquanto que a Terra é habitada por pessoas que divergem no pensamento, então é uma desonestidade até organizar um Estado que tem uma religião fixa oficialmente. Por conta disso, já quem quiser estudar a história vê o que fizeram na Europa por conta de Estado pseudo-teocrático. É, se não fosse o Estado laico, ou seja, o Estado submisso a uma religião... Como acabei de citar ainda há pouco, o Jordão Bruno não teria sido assado numa fogueira. Galileu não teria a obrigação de mentir para salvar a vida. Mas como o Estado tem o poder de vida e de morte sobre o povo, então o Estado laico é uma questão de saúde intelectual e mental. É a liberdade de pensamento. Porque até que alguém consegue adquirir a consciência mística, a transcender do neuro metafísico, do neuro sistema metafísico, até isso, ela tem que ter liberdade de raciocinar. Eu conheci tantas pessoas que vieram na minha presença, inclusive que eram ateus. O meu discípulo, bendito que o Senhor tem, o servo meu, Jean de Patmas, cujo nome profano era Alain Fevre, ele era ateu, professor formado pela Sorbonne de Paris, ele era ateu, ferrenho ateu, até me encontrar. Ele mesmo disse que uma pessoa que estuda, até deixou escrito, a tendência natural de quem vai estudar, ele era professor de ciências humanas na França, e a pessoa que vai estudar, quanto mais ela estuda, mais se afasta de Deus. Só que eu expliquei para ele, não era de Deus, e sim desses deuses que criaram. Quanto mais a pessoa estuda, mais ela se afasta desse deus mitológico, esse deus genérico, esse deus que tem mãe, enfim, ela se afasta, é claro. Agora, quando ela estuda, aí ele deixou até escrito, exceto se tiver a ocasião de encontrar em Cristo. Deixou escrito. Quem quiser pode até pedir, mostram aqui. Daí é outra coisa, porque eu tenho a missão no Pai, de despertar a consciência, as consciências, para a conexão do físico com o infinito. É! Então, aí está o segredo. Como ele disse, e eu disse para ele, na ocasião, eu conheci os alunos dele lá em Bovê, na França, os alunos o admiravam muito, ele era professor no segundo grau, e eu conheci vários deles. E ele disse para mim, que até me encontrar, ele acreditava que não existia deus. Um outro venezuelano, que conheci no Rio de Janeiro, e também se tornou por um tempo neófito da Sust, ele tinha assassinado quatro pessoas, quando eu conheci no Rio de Janeiro. Porque ele disse, eu pensei que Deus não existia. E quando alguém pensa que Deus não existe, vale tudo. O perigo aí, aí depende só da noção do bem e mal que um ser humano pode ter, sem ter a consciência do pai. Ele disse, olha, me pediu mil vezes perdão, conheci ele no Rio de Janeiro, em Copacabana, estava com o meu seguidor bendito, Pio Varela, sentado numa mesa, comendo uma pizza, e ele se acercou, me abordou, e coincidentemente eu tinha sido expulso do país dele, que era Venezuela, de Caracas, e ele me abordou e conversamos ali, mas ali ele não contou para mim, esse que aconteceu, e tal, meu filho, isso é Deus que sabia tudo. Aí depois, lá em Curitiba, o que ele disse para mim? que ele estava no Brasil, que ele tinha vindo para o Brasil, porque ele havia primeiro, matado uma pessoa em Caracas, e ficou quatro anos preso. Daí quando ele saiu de lá, como ele não acreditava que Deus existia, ele viu um cabra mais forte, batendo mais fraco, maltratando, e ele pegou e matou também. Daí teve que fugir para o Brasil. Aí em Manaus, ele arranjou uma pessoa, que casasse com ele, para ele garantir a cidadania, mas ele não veio com essa pessoa, só fez isso. Depois, tudo ele me contou depois. E que Deus o tenha em sua santa paz, certamente já desencarnou, porque faz muitos anos isso. Então, eu estou mostrando para vocês, meus filhos, que quando, esse deusinho genérico, quanto a ele ateu, fui ateu, antes do jejum. Até o jejum de Santiago do Chile, eu também era ateu, quanto a esse deusinho genérico. Eu só falava do cosmos. Falava, explicava o cosmos infinito. Mas, quando me perguntaram, jornalistas, na época, o que eu estudei, onde é que eu estudei, porque eu sou teodidata, só que na época, eu ainda não sabia, por que eu estava falando isso. conhecimento. Eu disse assim, meu conhecimento, eu adquiri para um canal não convencionado. Eu falei, mas eu não sabia. Aí, só em santa, que o senhor se revelou para mim, e me disse, quem sou, e quem era ele que estava falando comigo, depois do jejum. Então, não é uma coisa assim, não, quem quiser conhecer minha história, vai compreender. Então, quero deixar bem claro, que, inclusive, para os seres raciocinantes, não tem outra opção. Ou, tu és ateu, e daí, em sendo ateu, que não creio nesse deusinho genérico. Esse deusinho fajuto, inventado pelos homens, às vezes, ele é até um deus estátua. Então, se tu não creio nesse deusinho, e não tens consciência do Pai Eterno, do Criador Supremo, do único ser incriado, o único ser incriado, não tem mãe, o único ser incriado, Deus. Então, o Altíssimo. Então, se tu ainda não tens essa consciência, é mais do que natural. Conhece vários intelectuais, que se diziam ateus. Agora, se tu tens um bom senso, a natureza já, teu psiquismo é saudável, então, tu vais, tu mesmo, e até inspirada por ele, sem que tu saibas, a discernir entre o bem e o mal. Agora, se tu não és, se tu és um espírito, que tem uma predisposição, a delinquir, a vir aqui, fazer o mal, daí também nunca vai descobrir Deus, daí tu estás a ser visto do mal, com raras exceções, quando, às vezes, uma pessoa sofre um revés terrível da vida, daí ela acaba descobrindo. eu conheci um, na prisão de Assunción, em La Paz, em Assunción, no Paraguai, que ele confessou para mim, que ele, é, que eu estive sete dias detido na prisão política, de Trostas, em Assunción, mas saí de lá, sem advogado também, então dá, porque eu estava lá, eu estava estudando sociologia com cobaias vivas, eu fui do aeroporto de Assunción, direto para a prisão, sem explicação nenhuma, só porque eu me apresentava como profeta, então tá, para compreenderem, que é mistério, que os ateus honestos, sinceros, que não são ateus ideológicos, que ateu ideológico não tem volta, ele já é escravo fanático de uma ideologia, acabou, agora os ateus, que são ateus, porque não conseguiram vislumbrar o eterno, quando eles conseguem me encontrar ou me ouvir, não preciso vir aqui também, vocês podem me ouvir, agora, claro, quando me encontram pessoalmente é mais fácil, eu convidei já alguns ateus ideológicos, não, ateus ideológicos não, nem convido, porque eu sei que não adianta, com um fanático não adianta falar, não dá, não tem assunto, porque o ateu normal, ele pode sim despertar, mas o fanático não, porque o fanático pensa que é sábio, pensa, é aquela, eles se enquadram naquele preceito do filósofo chinês, o Confúcio, que diz que são os idiotas e os sábios não mudam de ideia, então o idiota, o fanático é um idiota, dentro do preceito de Confúcio, não muda de ideia, porque pensa que é sábio, então ele não muda de ideia, mas o sábio sabe porquê que o sábio muda de ideia, ou melhor, porquê que ele não muda de ideia também, eu quero dizer, porque ele sabe que nada sabe, o sábio não muda de ideia, porque sabe que nada sabe, ele então não muda de ideia, porque ele tem convicção plena do cosmos, do infinito, então não tem o que acrescentar, agora o fanático, o soberbo, o que acha, eu sei, eu sou, esse não muda de ideia, porque pensa que é sábio, espero que tenha me feito entender, uns enroscos aí, às vezes, porque falar desse assunto, é, é, deveras complicar, é, eu tenho, eu fico estupefato no meu contato com as pessoas, principalmente as pessoas que, universitários, pessoas que estudaram, eu fico estupefato em ver, como eles têm chance, de abrir os olhos, mas falta de oportunidade, é, então, agora tem minha literatura, eu respondi mais de 400 perguntas, estão disponíveis na web, para quem quiser começar a se despertar, e tem literatura também, tudo gratuitamente, tem todas a minha base. Bora lá, bora lá, a internet acessar, sábado de manhã, em Real Vivo falarás, se você ainda dorme, bora despertar, através da web, todo olho verás, enricristo.tv, partiu repassar, não tem como perder, o que quer saber, o que quer saber, Enri vai te responder, A voz de emri é com o som de muitas águas, quero abrir, a voz de emri é com o som de muitas águas, quero abrir, e é tão puro, só me faz feliz, ele é o mestre, você aprende, não seja nécio, ouça o que lhe diz. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real, e os transcendentais ensinamentos de Enri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras, e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive, e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo, é a chave do reino de Deus. Está disponível para download, graciosamente em nossos sites oficiais, enricristo.org.br, ou enricristo.net. Acesse, Enri Cristo, todo olho verá.